Bebê ali com a Pernambucana, é só chamar que eu tô chegando É o mano chefe da tropa, de novo, hoje Tudo bom, como vai você? Curtem todas as suas fotos, queria te conhecer, bebê Mas olha só, eu não quero namorar Todo fim de semana eu só penso em catear Hoje eu vou pegar, vou pegar aquela mulher Hoje eu vou pegar, hoje aquela mulher Se acordar amanhã, você se adiciona de cena Vamos pra metada disso, titu, 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 a luna volana Que piranha educada, que piranha educada Ela pede, por favor, pra sentar a vara Ela pede, por favor, pra sentar Pede, 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 por favor, pra sentar, pra sentar a vara Oi, tudo bom, como vai você? Curtem todas as suas fotos, queria te conhecer, bebê Mas olha só, eu não quero namorar Todo fim de semana eu só penso em catear Hoje eu vou pegar, vou pegar aquela mulher Hoje eu vou pegar, hoje aquela mulher Se acordar amanhã, você se adiciona de cena Vamos pra metada, titu, 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 a luna volana Que piranha educada, que piranha educada Ela pede, por favor, pra sentar a vara Ela pede, por favor, pra sentar, pede, 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 por favor Pra sentar, pra sentar, pra sentar a vara Tadi, tadi, taca, pede, por favor, pra sentar, pede, 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 pede Tadi, taca, pede